Olá, torcida piauiense, estamos com Cidade Verde Esporte. E vamos convocar imediatamente Dídimo de Castro. Boa tarde, Dídimo. Boa tarde, Herbert Henrique, torcida piauiense. O desempenho de Oeiras na Série B do Campeonato Piauiense foi surpreendente no aspecto negativo. O time da primeira capital tinha bons jogadores, conhecidos, experientes. Um técnico, Oliveira Canidé, campeão em várias oportunidades no futebol do Nordeste. E o time da primeira capital, aqui em Teresina, foi até bem. Empatou de 0 a 0 com o Tiradentes, jogando bem. Perdeu, é verdade, para o Fluminense por 2 a 0, mas já na reta final da partida. E havia criado oportunidades, inclusive, para partir na frente do marcador. Agora, jogando em casa, no estádio Gerson Campos, duas goleadas. Perdeu de 5 a 1 para o Fluminense e 4 a 1 para o Tiradentes. O que houve, afinal, com o representante Oeirense dentro da competição? Agora, estamos, então, com o Fluminense e o Tiradentes, garantidos na Série A do Piauiense do ano que vem. Os dois vão jogar neste meio de semana, ainda pela fase de classificação, uma partida que não vale mais absolutamente coisa nenhuma. É só para cumprimento da tabela. E depois voltarão a campo para decidir o título de campeão da Série B, Herbert.